E aí seus aquaristas, tudo bom com vocês? Aqui é Maurício do canal Aquarismo Sem Frescura. Meu irmão, e hoje, nesse vídeo aqui, vamos falar aí sobre peixe beta, né? Muita gente compra o peixe beta, muita gente tem o peixe beta aí e não sabe quantas bolinhas de ração oferecer por dia aí pro peixe beta comer. Então, vamos lá. O estômago do peixe beta tem mais ou menos ali o tamanho do olho do peixe, né? Ou seja, é minúsculo pra cacete, né? Muito pequeno. Então não precisa oferecer muitas bolinhas de rações aí pro peixe beta comer, né? Uma pequena quantidade aí já é o suficiente, né? Pra deixar o peixe aí satisfeito. Então, pra deixar o seu peixe beta aí satisfeito, ofereça três bolinhas de ração, tá? Apenas três, não é duas, não é quatro. Ofereça três bolinhas de ração por refeição, tá? Então, eu recomendo que você faça o seguinte. De manhã, né, você vai lá no seu peixe beta e ofereça três bolinhas de ração pra ele comer, beleza? E à noite, né, quando chegar a noite aí, você ofereça mais três bolinhas de ração aí para o seu peixe comer novamente, tá? Então, reforçando, você vai oferecer três bolinhas de ração aí de manhã para o seu peixe estar comendo. E à noite, você vai oferecer mais três bolinhas novamente aí pro seu peixe. Totalizando seis bolinhas de ração aí por dia, tá? Pois é, essa é a quantidade ideal pro seu peixe estar comendo aí, tá? E deixando o seu peixe aí satisfeito, beleza? Porra, Maurício, mas só seis bolinhas por dia não é muito pouco, não? Não! Lembre-se do que eu falei, tá? O estômago do peixe beta tem mais ou menos o tamanho do seu olho, tá? Então, não precisa de muita. Essa quantidade aí já tá boa, já tá o suficiente aí pra deixar o peixe aí satisfeito, tá bom? Beleza? E se você tá gostando do conteúdo aí, então clique aí no botão de inscrever-se, tá? Pois aqui saem diversos vídeos aí sobre aquarismo. Então, clique no botão de inscrever-se pra você não perder mais nenhum vídeo, nenhuma dica aí sobre aquarismo. Agora eu vou passar algumas dicas aí sobre alimentação do peixe beta, né? Algumas dicas aí importantes na hora de você tá alimentando o seu peixe beta. Tente mudar de vez em quando a ração. Não ofereça somente essas rações de bolinha. De vez em quando, ofereça também, tipo uma vez na semana, você pode tá oferecendo rações em flocos. Essas coloridinhas aí, né? Que também o beta costuma aceitar muito bem. E é bom você variar, né? A ração aí, pra não ficar sempre na mesmice, né? Então, mais ou menos ali uma vez na semana, ofereça essas rações em flocos, tá? Lembrando, tem que ser ração de marca boa, tá? De marca boa, de marca confiável. Não compre qualquer porcaria aí de ração, essas baraquinhas. E enfie a goela abaixo do peixe aí, porque a longo prazo você vai acabar tendo problemas, tá? E outra dica importante é o seguinte. Antes de você oferecer as bolinhas de ração aí pro peixe comer, Você separa com o recipiente aí, com a mesma água do aquário, tá? Coloca as bolinhas dentro desse recipiente, deixa elas molhadas aí, né? Deixa elas molhando lá por dois minutos. Depois que passou os dois minutos aí, que ela tá lá molhando nesse recipiente, Você vai e oferece para o peixe beta comer. Não dê ração seca, tá? Tem que deixá-la molhadinha aí. Evite dar ração seca pro peixe, porque isso pode também fazer mal ao peixe beta. Então, evite dar ração seca. E outra dica é, compre rações confiáveis, tá? De marcas que tenham qualidade aí no mercado, tá? Não ofereça qualquer porcaria aí para o seu peixe beta. Tem muitas rações aí no mercado, né? Muita porcaria aí chamada de ração, Que geralmente elas vêm com preço muito barato, né? Vêm naqueles saquinhos, né? Sem marca, sem qualidade alguma. Então não compre essas porcarias chamadas de ração. Por quê? Se você oferecer essas porcarias aí para o seu peixe beta, Ele vai acabar adoecendo. Ele vai ter problema na hora que o seu organismo for fazer a digestão dessas rações baratas aí, Dessas rações que nem marca tem, tá? Então ele vai ter problemas aí ao digerir essa porcaria de ração aí. E isso aí não é de um dia para o outro que os problemas vão surgir. É a longo prazo, tá? Então a longo prazo aí você pode acabar adoecendo seu peixe E como consequência ele vai acabar morrendo. Ou como diz o Maguila, né? Faleceu. Faleceu. Então na hora de comprar ração, Compre rações de qualidade, Rações que prestam, Rações de marcas boas, Rações confiáveis, tá? Não dê qualquer porcaria aí para o seu peixe beta. E eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando a você aí A como montar um aquário ideal para o seu peixinho beta, né? Se você não sabe como montar o aquário ainda para o peixe beta, Corre lá. Vou deixar o link aqui do vídeo na descrição. Depois desse vídeo, Quando esse vídeo acabar, Você corre lá e assiste lá, beleza? E eu quero deixar um salve aí para o inscrito Frank Willi, Que tá sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Sempre deixando aquele like. Sempre fortalecendo aí o trabalho. Aí Frank, valeu, velho. É nóis. Tamo junto, viu? Então é isso. O vídeo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido aí. Tá ligado? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Pois vocês estão ligados que aqui no meu canal Não tem frescura. E eu respondo a todos. Então é isso aí aquarista. Falou, é nóis. Até o próximo vídeo aí, viu? Tamo junto.